Aplausos 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 É só eu, Senhor, eu venho com os negros Eu não vou mentir, eu vou mentir Ótima vem tão feliz Pra um motivo de revelar o que é a fé Que o meu gestor não tem O poe é eu, que me pregou de medo de você O meu domínio ao seu pé no viver O teu abraço em você e me amarrar Mas eu sei o que será que o tempo passar Pra tua vez meu amor lhe pegar E eu me desvanejando o meu mar Pois eu sei o que se derrubar e vencer em você Eu sou que todo mundo tem O teu abraço em você e me amarrar Pois eu sei o que será que o tempo passar Pra tua vez meu amor lhe pegar E eu me desvanejando o meu mar E eu me desvanejando o meu mar E eu me desvanejando o meu mar Obrigado.